Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria no nosso terceiro episódio, agora sim já sabendo aí das novidades dessa atualização, ninguém mais está perdido, soltei aí já o vídeo sobre as atualizações, tem muita coisa que eu não falei, então quem teve curiosidade foi lá na descrição do vídeo e viu o patch note completo, teve bastante balanceamento, bastante coisa, mas Capitão da Indústria é um jogo de gerenciamento, ele não é um jogo de fábrica, a fábrica é secundária nele, a fábrica está ali para se divertir, puxando esteiras, puxando dutos, mas o grande bacete do Capitão da Indústria é você conseguir gerenciar o seu assentamento, que é claro, utilizando a fábrica para transportar recursos para lá e para cá, mas ficar de olho, saber o que está acontecendo, manusear os seus recursos, porque no jogo não tem automação, pelo menos por enquanto, não existe nenhum tipo de automação, então querendo ou não, você tem que estar sempre atento aos detalhes da sua base, principalmente no early game. E foi aí onde eu deixei um pouco a desejar, talvez na live, no compadre também, que assim, vou falar para vocês qual é o problema, o problema é que jogos de gerenciamento no geral, eles são muito punitivos no começo do jogo e no final do jogo eles se tornam muito fáceis, então eles se deixam mal acostumados, porque você passa muito mais tempo jogando no mid e late game, que é quando está tudo completamente estabilizado, do que no early game, e aí você acaba esquecendo das mecânicas básicas de início do jogo e acaba, né, deslizando, uma hora você vai deslizar, não tem como, deixa eu ver, está a tempestade, vamos ver o mar, como é que fica aqui. Olha aí, olha aí, olha aí o mar revolto, show. Então vamos lá, né, baseado nessas informações, né, precisamos gerenciar, né, e para fazer esse gerenciamento, eu quero aproveitar esse episódio aqui, para, como é que eu posso dizer, é mostrar para quem está tendo problema como gerenciar melhor o seu assentamento, né, para você não tomar um GG bonito aí do nada, querendo ou não, você vai ter que fazer produções, não tem jeito, né, você tem que fazer as produções das coisas para que as coisas aconteçam, mas no geral, às vezes, é coisa mínima, tá, que você deixa escapar, que aí quando você vai ver, já era. E a principal delas é a população, a quantidade de população que você tem, para a quantidade de população que você precisa. Geralmente, a grande maioria das pessoas que começam a jogar, e até mesmo jogadores que até já jogam há algum tempo, eles mantêm população à toa no assentamento, e não é preciso, gente, não precisa, tá, você só precisa, principalmente no early game aqui, tá, depois do mid para frente, você pode ter população a mais, para lidar com uma doença, esse tipo de coisa, tá, mas no early game não tem necessidade de população excedente. E como é que você trata a população excedente? Baseado na quantidade de comida que você tem, que você produz, na verdade, desculpa, tá. Então, aqui, ó, vamos lá, vamos começar pela comida, então. Já já a gente vai para a parte da população, de fato, e eu preciso só tomar cuidado, tá, porque o meu óleo aqui, ó, ele atualmente estamos aí com 33%, né, já quase no limite aí do arriscado, né, ficou abaixo de 30%, já fica arriscado, já com uma reserva de 55 mil, né, pode desaparecer isso aí, você nem percebe, mas vamos lá. Começando pela comida, como funciona a fazenda? Basicamente, né, você rotaciona a sua fazenda ali, e ela te dá um retorno, né, de plantação, né, o que você não deve fazer na fazenda, principalmente no early game, colocar plantações iguais seguidas, tá. Se você não fizer isso, você já está um passo à frente, se você não colocar plantações, porque quando você coloca plantações seguidas, você toma um debuff na fertilidade, certo, e ele vai durar até o próximo mês, por isso que eu não estou pondo agora, porque senão esse debuff vai durar até o próximo mês. E aí você tem aqui, ó, esse número aqui é o número mais importante para você, todos os outros números que tem aqui na tela aqui, você pode basicamente ignorar, né, fora a água, né, para o assentamento, os outros números, os demais números aqui, você pode ignorar, o que importa para você é isso aqui, ó, 9,7 de batata é o que eu estou produzindo no momento, né, se eu for lá no assentamento, aqui embaixo aqui no assentamento, vocês vão perceber que de comida aqui, atualmente eu produzo batata, e cada batata alimenta uma pessoa, ó, cada batata alimenta 21 pessoas, então vamos pegar esses números e vamos utilizar ele a nosso favor agora, certo, 9,7, vamos levantar a calculadora do jogo aqui, e no pesquisar, 9,7, vezes 21 é igual a 203,7 pessoas, então uma fazenda dessa aqui, da maneira que ela está aqui agora, ela está alimentando 203 pessoas, 204, vai, isso significa que minhas duas fazendas, elas estão intercaladas na produção, mas somando aqui os dois, posso colocar aqui no final aqui, né, vezes 2, vai me dar um total de 407 pessoas serão alimentadas por essas duas fazendas, eu atualmente tenho 522 pessoas, eu preciso disso tudo? Não, né, que foi um erro que eu cometi no início lá, que eu fui fazendo as coisas, não fui prestando atenção, aí depois vim, ainda gravei dois vídeos cansado ainda, né, mano, não joguem cansado, só digo isso para vocês, mas de qualquer maneira o erro foi meu, então o que a gente vai começar fazendo aqui? A gente vai começar melhorando essa rotação da nossa fazenda, certo? Então nós temos aqui atualmente 9,7, alimenta, deixa eu tirar aqui o finalzinho, alimenta 204 pessoas aí, né, arredondando para cima sempre, 204 pessoas, se eu trocar aqui, né, a primeira ali, onde está o, como é que é o nome disso aqui, o adubo verde, trocar para vegetais, por exemplo, ele vai, esse número vai para 7 de batata e 3,7 de vegetais, se a gente parar para pensar, só que nessa brincadeira aqui, né, já foi para 10,7, o meu rendimento aqui mensal, e eu vou ter uma estabilização de fertilidade, um equilíbrio de fertilidade, né, de 7, de 72,9, né, com essa produção atual, isso aqui é a média atual baseada na fertilidade, tá? Então aqui eu tenho 10,7, se eu trocar o 9,7 aqui por 10,7, eu estou alimentando 20 pessoas a mais, só de fazer essa rotação aqui, eu já consigo manter 20 pessoas a mais nessa base aqui, e se eu colocar outro vegetal aqui, o que vai acontecer? Vamos ver? Coloquei outro vegetal, eu fiquei agora com 10,8, né, porque é 5,5 mais 5,3, eu estou com 10,8, se eu tirar esse 7 aqui e colocar um 8, a gente vai para 226 pessoas sendo alimentadas com uma fazenda dessa aqui, aumentou muito a quantidade, se eu multiplicar isso aqui por 2, que são as duas fazendas que eu tenho, eu vou estar alimentando 453,6 pessoas, tá? E normalmente você vai conseguir aumentar aí 460, até 470, dependendo do tempo que demorar para as pessoas morrerem de fome, e aí é outra coisa importante que você tem que saber no Capitão da Indústria, as pessoas são um recurso que vem e vai, tá? Você não precisa se preocupar com as pessoas não morrerem no assentamento, porque elas vão morrer de qualquer forma, certo? Então, baseado nessas informações, nós temos aqui o suficiente para 453 pessoas. A nossa base, no geral, precisa de 453 pessoas? Ela precisa porque eu tenho maquinário demais, né? Basicamente é isso, eu tenho muito maquinário, inclusive deixa eu produzir mais tratores aqui, porque eu preciso de mais trator no ferro, né? Fazer mais uns 3, 4, mais 5 tratores, e depois o resto, continuar colocando caminhões. Aí, deixa produzir, né? Deixa eu fazer essa primeira entrega direta, que aí eu já coloco mais um caminhão aqui também, ó. E provavelmente eu vou precisar de ferro, vou colocar 5 caminhões aqui, vou aumentar para 3 tratores, provavelmente. Certo? Então nós já temos um número aí, ó. 453,6 pessoas serão alimentadas. Tem 523 pessoas no assentamento. Eu posso simplesmente ignorar esse fato e deixar as pessoas morrerem de fome? Sim, eu posso e não tem problema nenhum, principalmente no early game. Você não tem nenhum debuff pela morte das pessoas, tal. Não tem, tá? Inclusive quando vem doenças que elas são obrigatórias, né? Não tem como você evitar. Você vai perder pessoas caso você não tenha suprimento médico para anular, né? A taxa de mortalidade da doença. Então não tem jeito, as pessoas vão morrer. Então se você manter a sua população baseado na quantidade de comida que você tem atual, você sempre vai estar, digamos assim, na eficiência máxima da população da sua cidade. Então eu posso simplesmente ignorar que eu tenho 11 meses de comida e deixar zerar, tá? Daqui para frente eu não me importo mais com isso, só deixa o pessoal morrer. E aí a gente vai controlando o quê? Vai controlando as fábricas que precisam de pessoas lá para trabalhar. E quais são essas fábricas? Vamos lá. Começando, principalmente, manutenção tem que ser prioridade 1, tá? Na entrega de população. Manutenção tem que ser prioridade 1. Isso aqui está pausado. Aí. Manutenção tem que ser prioridade 1, certo? E as fábricas que produzem para manutenção também tem que ser prioridade 1. Então sempre tem que ter gente trabalhando aqui. Então você coloca a prioridade máxima na manutenção, certo? Os armazéns também de manutenção sempre prioridade máxima na entrega, tá? Os outros depois eu configuro. Deixa eu... Eu posso até... Não, deixa assim por enquanto. Beleza. Então, beleza. Manutenção, ok. Combustível. Prioridade máxima também. Produção de combustível, né? É essencial para o seu maquinário funcionar. Então prioridade máxima nas bombas. Todas as bombas aqui. Prioridade 1. Aqui já deve estar prioridade 1. Eu deixei até impulsionado, né? Não tem problema. A entrega do carvão aqui para a produção também. Prioridade máxima, certo? E os geradores também. Prioridade máxima. Já estão, já inclusive, na manutenção e nas pessoas, né? Aqui depois você pode até trocar a prioridade dos geradores. Você pode por até 15, porque eu só tenho eles no momento. Então, colocar todos na 15 não vai ter problema nenhum. Porque quando entrar uma coisa que precisa consumir energia primeiro, vai ser consumido primeiro dessa coisa. Essa coisa que eu estou me referindo, por exemplo, as turbinas, tá? Produção de borracha. É um recurso básico para manutenção? É. Então, prioridade 1, tá? Posto de combustível. Não tem prioridade. Deixa sempre um caminhãozinho ali, pelo menos no posto de combustível, para que ele vá abastecer seu maquinário. Você perceba que eu estou dando várias dicas de gerenciamento aqui no começo desse episódio, para a gente deslanchar daqui para frente, tá? Porque o básico já está feito aqui. As produções básicas já estão feitas, certo? Eu vou manter... Aqui eu vou tirar um caminhão, na verdade. Eu vou manter um caminhão e um trator em cada um desses aqui. Não tem problema. Porque quando eu começar a consumir os blocos aqui, eu vou precisar que repõe. Então, é besteira você tirar tratores de algum lugar de escavação que produza um recurso básico, tá? Deixa sempre pelo menos um lá para manter o buffer funcionando. E já saiu um trator que vamos mandar para cá. Pronto. Agora já tem dois aqui. Vai aumentar essa extração aí. Tá? E agora, mano, deixa a comida torar aí. Então, aqui eu já fiz assim e aqui eu vou inverter também. Então, aqui e aqui. Eu tinha esquecido de mudar esse outro aqui. A fertilidade vai estabilizar em 65%, mas vai estabilizar. Né? 65% vai me dar isso aqui o retorno. Porque depois, mais para frente, quando eu tiver fertilizante, a gente manda o fertilizante para cá e a gente só vai conseguir subir essa quantidade de comida. Então, a gente vai ter um excedente de comida. E com esse excedente de comida, a gente pode, por exemplo, trabalhar com decretos de muita comida para aumentar a quantidade de unit fornecido. É uma opção. Tá? Mas, por enquanto aqui, tá tranquilo. Eu tô fazendo algumas pesquisas ali já. Deixa eu só ver como é que tá a minha ordem de pesquisa. Porque tá saindo o escritório do Capitão 2. E aí, agora já tá pesquisando o próximo gerador. Todas essas pesquisas aqui são importantes, na verdade. Mas, talvez, elas estejam fora da ordem. Deixa eu ver. Gerador. O strip de água ainda não tem necessidade porque ainda não entrei nessa parte. Gerador grande. Talvez eu já tenha o gerador para o assentamento, né? Já liberei. É só construir para aumentar a quantidade de unit. Posto de combustível 2, por enquanto, não tem necessidade. Colheitadeira de árvore 2 também não tem necessidade. Estrelas transportadoras 2, por enquanto, também não tem necessidade. Já vamos liberar a reciclagem, né? Vou trabalhar mais com a reciclagem nessa série aqui. E depois, para dar continuidade, precisamos do quê? Do papel, né? Da pesquisa do papel, para poder liberar fertilizantes. E, por último, o nosso laboratório de pesquisa 2. E aí, depois disso, pode ser as outras pesquisas. Aí a gente está falando da transportadora 2, posto de combustível, colheitadeira, refino do cobre, que aqui é com ácido, né? Esse refino aqui. E decretos, por último. E aí, depois disso, eu já posso ir para... Ah, tem aqui, compactador. Faltou também. Certo? Então, temos aqui nossa fila de pesquisas organizada já. Ok. O nosso navio, provavelmente, ele já pode colocar armas. É, ele já pode, para a gente poder enfrentar os piratas e avançar mais. Mas sabe o que eu queria fazer aqui? Na verdade, aproveitando que eu tenho 205 pés, eu já quero liberar a plataforma aqui. Então, vamos iniciar os reparos. Deixa eu acelerar o jogo agora. Já falei bastante. Vamos acelerar o jogo agora. E simplesmente ignorar o fato de que as pessoas vão começar a morrer de fome. A gente só vai ignorar. Porque o objetivo desse episódio é terminar com, pelo menos, a produção de diesel vindo da plataforma. Que é muito importante para a gente não tomar esse lock no diesel. Fazendo essa plataforma, essa produção de diesel com o óleo bruto da plataforma, a gente já fica completamente livre no jogo para largar o braço. Mas até lá, a gente vai dar uma gerenciada aqui nas coisas. Certo? Acho que eles já estão carregando aqui o material. Já carregou? Não, aqui. Carregar. 120. Sempre prioridade máxima nessa carga, né? Prioridade 1. Escavadeira não tem combustível, mas o caminhãozinho deve estar indo lá. Já carregou, já. Deixa eu ver se já vai sair mais uma escavadeira aqui. Ainda não? Acho que só não entregaram aqui. Também eu diminuí a prioridade aqui, mas é só fazer uma entrega rápida. Não tem problema, não. Certo? Aqui a produção do ferro aparentemente está faltando carvão, mas porque a prioridade está muito baixa desse carvão aqui. Certo? Porque está sobrando aqui no aço, mas está sobrando no aço porque... O que está acontecendo aqui? Não tem oxigênio? Nitrogênio... Ai, caramba. Está invertindo a torre, pô. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Está vendo? Presta atenção. Aí faz esse tipo de coisa. Inverte aqui. Então estou sem produzir aço esse tempo todo. Parabéns. Muito bom, Marcelo. Está jogando fino. Aí, pronto. Voltou minha produção de aço. Por isso que deve estar cheio os buffers aqui de ferro. Deixa eu ver quanto eu tenho aqui. Tenho duas escavadeiras aqui. E o buffer de carvão está mais ou menos, né? Está sobrando um caminhão sempre. Vou colocar mais uma escavadeira aqui. Certo? E aí os outros eu vou mandando para o ferro. Por enquanto está dando conta aqui. Sabe o que eu poderia fazer, na verdade? Vamos dar uma aumentada nesse buffer de... Já carregou o navio? Já carregou. Vamos lá. Fazer esse reparo. Entregar. Agora, quando você faz a entrega, fica pausado, né? Você não perde de uma vez a população e a manutenção. Toma um susto, né? Porque explorou a plataforma. E depois disso eu vou precisar do quê? De reparar esse cara aqui, ó. O navio cargueiro. Vamos lá. Eu vou aproveitar esse restinho de população ainda. Porque eu preciso deixar terminar essas pesquisas aqui. E está faltando... Nada. Está faltando nada. Está rolando aqui a pesquisa. Beleza. A que estava faltando era ferro, né? Porque não tinha carvão. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar que os buffers estão cheios. Está chegando bastante carvão. Eu vou dar um boost aqui nessa produção. Isso aqui você tem que usar com muita inteligência, tá? Esse boostzinho que você dá aqui, ó. Ele é essencial quando você está com sobra de unit. Fiquei lá negativo 1,68 de unit. Inclusive vai sair aqui o vegetal. E eu não estou levando para o mercado porque eu tenho que aprimorar aqui os dois, ó. Esqueci. Entrega rápida. Entrega rápida. Eu precisava só de um mercado, na verdade. Porque eu tenho dois tipos de comida por enquanto, né? Então não fazia sentido eu usar dois mercados. Mas tudo bem. Vegetais. Prioridade máxima na entrega da comida. E vegetais. Beleza. Aí vai aumentar a quantidade de comida agora porque eu passei a produzir mais e eles não recolheram os vegetais ainda das fazendas. Vamos pegar agora. Certo? O que seria interessante também já começar a tomar cuidado aqui com as minhas peças de construção 3. Tá? Então eu já vou liberar a construção de pelo menos uma fábrica aqui. Certo? Para a gente já iniciar a peça de construção 3. Eu não tenho para onde mandar ela porque eu preciso terminar esses dois armazenagens aqui, ó. Eu acho que eu estou sem ferro, né? E eu preciso terminar isso aqui também que é o A. Espera aí. Você tem que tirar a pausa aqui, Marcelo. Tira a pausa, tira a pausa e tira a pausa para eles construírem isso aqui em prioridade alta. Para eles não gastar com outra coisa, ó. Prioridade máxima aqui. Porque senão eles não vão começar... O aço já está vindo para cá, mas eu não estou gastando ainda. Deixa eu ver se eu configurei os dois mercados aqui certinho. Certo e certo. Beleza. Por que eu intercalei a plantação e estou trazendo para cá agora e não estava antes? Porque com isso aqui, agora eu tenho um boost, né? De produção de unit, né? Eu produzia 0,15 unit por fornecer batatas e agora eu forneço mais 0,20 por fornecer também vegetais, né? Fornecendo dois tipos diferentes de alimentação, carboidrato e vitamina aqui no caso. Eu tenho um boost aqui de mais 8 de saúde, né? Se clicar aqui no mapa da saúde aqui, você vê ali que por alimentos, ó, eu tenho mais 8, certo? E base mais 10, total 18, certo? E aqui por enquanto eu estou tomando dois por poluição do solo, né? Que são os detritos, certo? Eu não comentei lá no vídeo do patch, mas tem a poluição de solo também agora. Que ela se deteriora com o tempo, acho que são 4 anos, tá? Para parar de valer como poluição do solo. Então tem isso também agora, aí tá dando uma piscada na eletricidade. Mas eu acabei de fazer o gerador grande, né? Só que para fazer ele provavelmente vai peças de construção 3. Isso mesmo, 40 peças de construção 3 e 60 eletrônicos. Parou aqui minha produção de... Deixa eu ver aqui, tá faltando... É ferro mesmo, tá faltando ferro. Tá, a produção do ferro tá... Tá abrindo o bico, eu preciso de mais trator aqui... Mais caminhão, deixa eu ver. Deixa eu ver se é mais caminhão... É mais caminhão. Colocar 7 caminhões aqui por enquanto. Para dar conta aqui dessa produção. Certo? 200 peças de construção 2. Acho que o navio lá já terminou. Vamos começar a carregar isso aqui com o fel, tá vendo? De qualquer maneira eu precisava dobrar a produção. Porque eu precisava disso aqui, ó. E faltou... Hum, sabe o que que faltou? Porque eu não coloquei o transformador aqui para me dar mais unit. Deixa eu colocar aqui, ó. O transformador dá bastante unit. Principalmente aqui no começo. Vamos só aumentar essa entrega aqui. Eu não tenho entrega rápida porque eu não tenho unit para fazer a entrega rápida. Mas eu tenho as peças. É só 40 peças só de construção. Liberando esse depósito de carga 2. Provavelmente eu já posso... O quê? Já posso ver aqui a parte já da entrada do petróleo, né? Provavelmente eu vou fazer a primeira entrada por aqui. E aí a gente já começa a desenvolver a próxima BP já, né? De... De... A plantinha básica ali de produção de diesel. Certo? Porque aqui... Já está em 27%. Já está em 27% essa reserva aqui. E mas dá tempo, tá? Dá tempo. Isso aí é muito tempo. Esse 27% aí é muito tempo. Deixa eu liberar essas fábricas aqui, ó. Tirar a pausa delas. Pra quê? Pra aumentar a minha produção de peças de construção 1. Ó, o meu unit ficou positivo. Mas eu ainda nem... Ah, cadê? Não está entregando água aqui. Ô, esgoto. Deixa eu fazer aqui a saída de esgoto por aqui. Vamos despejar por enquanto. Depois trata, né? Esse jogo, ele tem muito disso. Né? Que você... Primeiro você tem que lidar de uma maneira básica com alguma coisa. E conforme o jogo vai evoluindo, você vai melhorando, né? Esses tratamentos, essas... Tudo isso aí você consegue ir melhorando com o tempo. Deixa eu puxar isso aqui daqui pra cá. E daqui pra cá. Ué? Entrada incompatível? Ele está dando porta incompatível. Como é que pode, né? Porta inicial incompatível. Onde eu pluguei isso? Ah, legal. É essa aqui, ó. Aqui. Agora sim. Traz daqui pra cá. E daqui pra cá. Pronto. Solta a pausa. E solta a pausa. Se eu aumentar a prioridade disso aqui, eu já me livro do esgoto. E aí eu tenho esse bonuzinho de unit. Eu não vi que eu não tinha colocado. Na verdade, se eu ligar aqui a exportação, eles vão levar manualmente pra cá, né? Que é o que eles já estão fazendo no momento. Meu navio está sem ordens. Eu tenho pra onde ir ainda? Eu tenho aqui, ó. Vamos explorar aqui. É o último que eu tenho antes de fazer as armas do navio. Por enquanto, ainda não morreu ninguém, né? Então, tá segurando esses 527 de população aí, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer também, que seria, pra gerar aí um pouco mais de recursos, cobre, borracha, isso aí, seria liberar, por exemplo, a chegada dos refugiados. Eles vêm pra base e a gente pode simplesmente ignorar o fato de que eles estão morrendo de fome. A gente pode simplesmente ignorar esse fato. O problema de eu ligar ele aqui agora é que ele vai ficar consumindo 1 de unit atualmente, meu. E esse 1 de unit, pra mim, vai fazer falta no momento. Porque eu dei um boost aqui na... Inclusive, tá... É, tá faltando ferro. Faltando ferro. Como é que tá o carvão agora? Vamos ver se eu tirar uma escavadeira daqui vai fazer falta. Ah, tem 66 aqui. E tá ficando uma escavadeira parada. Quantos caminhões tem aqui? Temos 3 caminhões. Então, eu vou pôr mais 1 caminhão, tirar uma escavadeira e passar ela pra cá, pro ferro. Acho que 3 escavadeiras e 7 caminhões deve ser o suficiente, tá vendo? Porque eu dei um boost na... Na produção de ferro, mas eu não tenho material pra manter esse boost, tá? Então, aqui, atualmente, não vale a pena deixar o boost. Tira, deixa acumular aí de novo o buffer e depois põe de volta. Ó, meu navio tá tomando um cacete lá. Falei, derrotado. Aí, beleza. Tá voltando pra casa. Agora eu só passo daqui dessa área, tá? Eu só passo desse range aqui agora, se eu tiver armas no navio. Deixa eu ver se eles estão carregando já aqui. Falta 120 ferro pra liberar o cargueiro. Ele não era tão importante ser liberado agora, mas eu já quis dar esse... Esse boostzinho aí pra liberar ele. Liberei aqui outro escavadeiro, ó. Certo? Todo o meu desenvolvimento atualmente está parado, porque o meu ferro acabou. Tá? E é nisso que a gente tá focando nesse momento. Tá? Extração de ferro e produção de ferro. Estabilizando isso aqui, a gente volta de novo pro plano do... 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 Para liberar mais de Unity aqui agora, eu posso simplesmente fazer a entrega rápida aqui do transformador. E aí isso vai me dar aqui o bônus aqui, né? De 1,2 ali de Unity agora. Acho que talvez eu possa até dar o boost lá de novo. Já deu trabalhadores insuficientes e agora começa o macete. Qual que é o macete? Essas fábricas aqui, elas já não estão fazendo mais nada. Tá? Essas fábricas aqui, ó. Se eu deletar elas, eu vou liberar peças de construção 1. Eu já não preciso mais delas, tá? Nada que vem delas é essencial pra mim aqui agora. E eu já liberei 55 trabalhadores. Só nessa paulada aí, já liberei 55. Ó, a manutenção tá dando uma caidinha. Não tem problema. Tá liberando essas peças de construção. Então, eu já posso fazer aqui, ó. A parte dos líquidos aqui. Vai aceitar, por enquanto, a água residual. Certo? Aí, começou a sair. E agora eu tenho muito Unity sendo produzido. Né? Olha lá. Agora eu tenho mais 1 da água e mais 1,2 da eletricidade. E mais 1 da comida. Total 3,2. Tirando as deduções, 1,66. Vamos ver como é que tá aqui. Por que vocês não conseguem entregar aqui? Porque ninguém tá vindo abastecer. Ah, tá. Vamos aumentar essa prioridade aqui. Na entrega do ferro. Os caminhões tão pirulitando por aí. Ó, agora tá ficando tudo verdinho os gráficos, ó. De novo, ó. Tudo começando a subir já. Saiu mais uma escavadeira. Vamos colocar ela aqui também. No ferro. E eu acho que isso resolve o meu problema. Talvez mais um caminhão aqui. Eu acho que isso resolve o meu problema a longo prazo. Talvez dar um upgrade nesse armazenador aqui. Não seja uma má ideia. Posso até pagar. Aí, ó. Os caminhões vão abastecer. E aí já ficam disponíveis de novo. Ó, já começou a estabilizar de novo a produção, né, das coisas. Certo? E aí vocês percebam que eu já tenho ali oito peças de construção. Só que tem um detalhe aqui que eu não me atentei na hora que eu fiz. E agora eu percebi que é o seguinte, tá? Por que que tá dando manutenção insuficiente? Porque esse cara aqui, ele consome 24 partes mecânicas e 12 eletrônicos. Essa montadora aqui atual, ela só produz 12 partes mecânicas. Então, pra ela produzir a quantidade de partes mecânicas que eu preciso pra manter a manutenção funcionando o tempo inteiro, eu precisaria de mais uma. Por isso que tá dando manutenção insuficiente lá em cima. Porque a quantidade de manutenção que eu tô produzindo não é o suficiente pra suprir a minha demanda atual. Tá? É por isso que ele fica dando aquele aviso lá em cima. E toda vez que produz, ele para de avisar. Certo? Por isso que aqui tá 42% e quase não tá subindo. Certo? Porque essa fábrica aqui, pra manter isso aqui funcionando um pra um, essa fábrica aqui, ela tem que ser a montadora dois. Tá? Então, esse é o problema aqui atualmente. Por isso que não tá evoluindo ali a manutenção. Mas não é um problema de fato pra gente, tá? Porque eu tenho três manutenções aqui pausadas, né? Pequeno exploit aí. E isso aí tá me gerando... É... O buffer que eu preciso, né? Pra manter essa manutenção. Até eu dar aprimorada nesse cara aqui. Ó, já tenho agora peças de construção 3 sendo produzidas. Mas eu não sei pra onde ela foi. Produziu aqui... Ah tá, ela tava dentro da fábrica. Agora ela vai entrar no armazém, ó. Olha lá, tenho 12 agora. Eu preciso de 30 no total. Então vamos soltar essas fabricações aqui. Pra gente iniciar peças de construção 3 de fato. E começar a encher esses buffers aí. Certo? Enquanto esses buffers vão enchendo. Faltou mais algum detalhe? De gerenciamento, eu acho que não. Tá? A parte da população é só ignorar a morte. Tá? E aí conforme for faltando trabalhadores. A gente vai pausando fábricas que não estão sendo utilizadas. Como por exemplo aqui, ó. A parte do concreto. Eu posso pausar metade dessa fábrica. A parte do... Do... Daqui do... Do cobre. Eu posso pausar metade dessa fábrica. Porque eu tenho 700... Cadê? Por que que não tá enchendo aqui? Cadê seu caminhão? Seu caminhão tá dando um rolê por aí, né? Não, eles tão parados aqui. Ah, tá. É porque o buffer aqui encheu. O buffer aqui encheu. Vamos aprimorar também esse aqui. Entrega rápida. Deixa eu ver se já construiu as fábricas aqui. Certo? Vamos pagar pra construir. Porque custa peças de construção 2 e eu tenho bastante. Entrega rápida. Entrega rápida. Entrega rápida. E entrega rápida. O que que eu posso ir fazendo nesse meio tempo? Já que eu vou pegar o petróleo bruto. Eu posso despausar o petróleo bruto aqui pra encher o buffer dele. Tá? Ele vai encher ali 54 por mês. Né? E aí quando ele tiver cheio eu posso pausar de volta. Que até o navio vir aqui buscar a primeira vez. Tá tranquilo. Né? Talvez nesse episódio aqui a gente não faça ABP. Talvez eu deixe pro começo do próximo episódio. Só pra gente deixar tudo redondinho aqui. Porque eu ainda tenho 22% de petróleo aqui armazenado. E eu vou precisar de muitas peças de construção disponíveis pra fazer essa ABP. Né? Então eu não posso vacilar. Eu só queria aqui. É... Colocar talvez o gerador grande pra funcionar. Ó. Zero trabalhadores. Né? O que que vai acontecer aqui? Eu vou pausar metade dessas fábricas aqui. Ó. Pronto. Posso pausar metade. Tá? Com blocos de concreto eles estão indo pra um lugar só. O ferro tá indo pra vários. Né? Por isso que eu... Eu agilizei ali. Ó. Tá cheio o buffer. Agora sim. Ó. Toma. Vamos dar um boost aqui. Eu preciso dar boost na torre? 48... 40... É, preciso. Preciso dar boost na torre sim. Porque senão eu não aguento o tranco. E ainda tô com o unit positivo. Mesmo dando esse boost aí. Então vamos lá. Só pra parar de dar esse aviso de manutenção insuficiente. Vamos aprimorar essa montadora aqui. Pra montadora 2. E aí a gente já resolve o problema da manutenção. Ela já volta a subir de novo. Porque aí eu vou tá constantemente produzindo manutenção. Que é o caso agora. Eu produzo 24 partes mecânicas. E ela me dá 24 partes mecânicas ali de volta. As montadoras elétricas tão sem receita? Como assim, mano? Receita é essa aqui, ó. Certo? Aí a entrega do ferro agora vai rolar, né? A entrega do ferro agora vai rolar. Agora os caminhões tem que trabalhar, bicho. Agora se vira aí. Certo? O cobre também tá tranquilo. Eu posso até dar uma pausinha lá. Talvez até diminuir a quantidade de caminhões aqui. Que tem muito. Vamos tirar aqui uns dois caminhões. Pra ficar disponível aí pra gente. E realmente a minha energia tá pingolando. Então vamos aqui no nosso novo gerador. Né? Colocar o bichão aqui, ó. Cabe aqui? Cabe. Ele produz 6 megawatts. 5 megawatts. Ué, mudou? Não era 6? E vamos colocar aqui. Saiu já, desde quando saiu a atualização, já saiu 3 hotfix, tá? Já tem 3 hotfix aí já. Soltar essa pausa aqui. Dessa forma. Certo? Eu acho que basicamente era isso. Basicamente era. Não tá dando conta. Com o boost aqui, ó. Os caminhõezinhos não estão dando conta. Mas aqui é porque eles têm que tirar daqui pra cá, né? Mas aqui, ó. Tá? Esse aqui tá dando conta. Mas esse outro aqui eles não estão conseguindo encher, não. Olha lá, ó. O importante é essa produção de ferro aqui, ó. Olha lá, ó. 134 e aqui 86. Então tem ferro o suficiente. Vamos lá. Vamos pra BPzinha ali do... Do óleo. Deixa eu só ver. Talvez eu já faça ela aqui em cima já. Deixa eu diminuir aqui a velocidade. Chegou a hora de criar. Aqui eles vão entregar aqui. Certo? Posso fazer essa entrega rápida. E aqui eu ponho prioridade máxima. Que eles vão utilizar. Eu faço o seguinte, ó. Eu coloco esse aqui na prioridade... É... Todos estão na 15 lá. Então ele vai ser construído na 11. Ele vai usar energia primeiro. Porque ele é mais eficiente. Tá? Então vale mais a pena que ele utilize. Pronto, ó. Tá sendo construído. Né? Entregaram todas as peças aqui. Né? Agora ele vai ter sempre a prioridade da produção energética. Quando faltar energia, entra algum dos outros geradores. Inclusive entrou um aqui agora. Tá entrando um aqui que ele tá com a prioridade um pouco... É... Não, não é um pouco mais baixa. É aqui assim. Esse aqui, ele tá na prioridade mais alta. Né? Então isso quer dizer que ele consome eletricidade primeiro. Beleza. Esses daqui, eles só vão produzir o necessário que passar do excedente que eu tô produzindo. Que eu tô consumindo, desculpa. Que eu tô produzindo não. Que eu tô consumindo. Tá? Então mudar as prioridades e deixar sempre os mais eficientes primeiro é melhor. Né? No caso aqui, o... O gerador a diesel aqui. Se a gente for aqui e colocar aqui, ó. Aqui ele produz 5 mil... É... Kilowatts. Dividido, por exemplo, só pra ter uma base, né? Dividido por 18, que é a quantidade de combustível. Ele tá produzindo 277,7... É... Kilowatts, né? Por... Por diesel. Se eu pegar aqui o geradorzinho pequeno aqui, ele é 800 dividido por 3. É 266,6, né? O que quer dizer é que esse aqui consome menos combustível e produz mais eletricidade. Eu tô vacilando aqui que eu podia fazer o seguinte, ó. Eu poderia aproveitar que eu já tenho a logística avançada, tá? E eu poderia... É... Liberar... Ué, esse aqui tá... Ah, tá. Eu podia liberar aqui, ó. Pra trazer pra esses dois aqui também, ó. Certo? Aí os caminhões também vão trazer o cobre pra cá diretamente da extração. Não vão ficar mais parado aqui. Eu não vou ficar mais sem tom. Vou trazer mais um caminhão pra cá. E eu vou fazer a mesma coisa lá na produção direta aqui, ó. Porque tá vendo? Eles tão ficando parados às vezes, ó. E não tem porque eles ficarem parados. Eles podem fazer a entrega também nesses aqui que tão pertinho, ó. Então eu posso vir aqui e colocar, ó. Pra entregar aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Isso não impede os outros caminhões de ajudarem também, tá? De pegar o que tá disponível nesse aqui e espalhar, tá? Mas isso eles só vão fazer quando eles não tiver outra coisa pra ser feita. Olha lá. Começaram a espalhar a mercadoria aqui agora. Esqueci da logística avançada. Certo? E vamos para a nossa BPzinha aqui de diesel. Não faço a mínima ideia do que eu vou fazer, mas eu sei de uma coisa. Uma coisa eu tenho certeza absoluta. Ó, a manutenção subindo. Uma coisa eu tenho certeza absoluta. O recurso bruto de petróleo está acabando. Estamos ali a 20%. E chegou a hora da verdade. Vamos lá. Eu quero... Eu não sei se vai dar tempo nesse episódio. Acho que vai ficar longo demais. Acho que eu vou deixar pro próximo, viu? Vou deixar pro próximo. Falei demais nesse episódio. Vou finalizar por aqui. Certo? Deu muito bom. Do próximo episódio a gente já começa desse ponto. E aí faz o diesel inteiro. E larga o braço. Beleza? A gente se vê lá. Valeu. Falou. Falou.